E agora chegou o momento da gente falar sobre dengue, né gente? Início de ano, aumenta os casos de dengue. Nós vamos saber agora como está esse trabalho. Agora em pouco eu falei sobre o fumacê, né? Vocês estão ouvindo aí, vendo pelas ruas da cidade, esse carro com fumacê passando em alguns bairros de Três Lagos. A gente quer saber o porquê, por isso a gente convidou o Alcides Ferreira, que é o coordenador do setor de endemias. Alcides, bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. É, realmente, é aquilo que a gente sempre fala. A Secretaria de Saúde vai acompanhando os dados, as notificações de casos de dengue. E aí chega o momento que é necessário intervir com o fumacê, né? Com o trabalho de volume e a gente faz essa inserção. Então, nós já temos quatro bairros da cidade que nós achamos necessário, além de todas as atividades terem sido feitas, visita domiciliar, visita aos pontos estratégicos, os bloqueios de casos já nos casos notificados, mas ainda continua avançando. Então, a gente achou necessário, né, pelos números, pelos indicadores, então, começar a fazer essa borrifação. Hoje, quantos casos confirmados de dengue temos em Três Lagos, Alcides? Confirmado, nós temos 182. 182. Mas temos 751 casos notificados de janeiro até agora. É um número alto, né, Alcides? É um número alto, mas ainda, assim, analisando os indicadores, nós estamos dentro do esperado. Por sermos um município endêmico, por ter chovido muito em dezembro e janeiro, o índice de infestação aumentou muito, nós temos encontrado muitos focos de mosquitos nos quintais das residências. Então, por esse motivo, a gente implementou a atividade nesses bairros, nesses quatro bairros iniciais, mas analisando sempre os dados e com a possibilidade de expandir para os outros bairros. Então, nesses bairros onde tem o fumacê, são os bairros considerados endêmicos, que a situação é mais preocupante. Vocês não passam o fumacê em toda a cidade aleatória, porque é muito comum as pessoas falarem, nossa, tem muito pernilongo na minha casa, não passa o fumacê, eu já solicitei. Mas não é assim que funciona, tem um procedimento para esse trabalho. Exatamente. O Ministério da Saúde, ele preconiza que você use o fumacê, né, o ultra baixo volume, somente em surtos ou epidemias. Então, com a análise desses indicadores, nós detectamos o Interlagos, a Vila Nova, o São Carlos e o Novo Oeste já entrando na fase de surto. Então, está isolado nesses bairros, os outros estão com números bastante baixos, mas a gente, a Secretaria achou melhor já, né, de posse desses indicadores, intervir para a gente conseguir diminuir esses casos, né, eliminando os mosquitos. Por que a gente só usa o fumacê em emergência? Porque esse inseticida não pode ser jogado aleatoriamente, porque ele causa impactos ambientais também. Você não elimina só o Aedes aegypti, você elimina outros insetos que estejam no momento da aplicação. Então, você elimina predadores, você elimina abelhas, então, né, as polinizadoras, então você tem que evitar o máximo possível. Mas quando não chega no momento que você acha necessário, que os indicadores apontam que é necessário, a gente faz a intervenção. E quando é considerado o surto de dengue ou alcides? É dependendo, é o número de casos mesmo. Quando tem um aumento de casos, de número de casos naquele bairro, quando você, que é expressivo, que você viu que aumenta, em relação aos outros bairros, o Interlagos, por exemplo, ao segundo colocado, o Interlagos tem mais que o dobro. Quantos casos tem no Interlagos, por exemplo? Já tem quase 80 casos notificados agora, nesse princípio de ano. Então, assim, a gente vê que vai acompanhando e no dia a dia aparecendo os casos, a unidade de saúde do Interlagos sempre tem informado, né, auxílio, olha, tá passando muita gente pela unidade com suspeita de dengue. Então, esses indicadores são importantes. O que passa pelo hospital, o que passa pela UPA, a gente recebe diariamente. Então, vamos analisando esses dados e aí a gente, com os dados do campo, né, dos nossos agentes de enemias mostrando a quantidade de focos encontrados, então aí chega o momento que a gente intervém, acha necessário, né, com os indicadores, que precisa ser passado o fumacê para também eliminar mais rápido, porque ele tem uma abrangência maior, né, você consegue fazer mais quarteirões, visitar mais quarteirões com o carro do que com a bomba costal motorizada. Então, você consegue, com a máquina, fazer num período desde 30 a 40 quarteirões. Então, assim, é um número bastante bom para você eliminar esse mosquito que esteja teoricamente infectado e aí você faz esse bloqueio de transmissão. Além do fumacê, tem outras estratégias, outro tipo de serviço, equipamentos que vocês utilizam para esse combate? Sim, o principal que a gente sempre fala é a visita domiciliar casa a casa, onde o agente entra, faz a localização dos criadores, dos focos, faz a eliminação e orienta o morador a dar continuidade a manter o seu quintal limpo. A visita aos pontos estratégicos, que é a borracharia, o ferro velho, onde tem grande acúmulo de depósito que é feito quinzenalmente. Então, cada 15 dias eles retornam. O bloqueio de caso, que aí é com a bomba costal motorizada nos casos notificados. Nós fazemos um trabalho bastante importante para Terraguas, que é aquele trabalho de visita aos bueiros, colocando um produto, um larvicida biológico, para estar eliminando, porque tem caído muito lixo, as pessoas têm jogado lixo demais nos bueiros e acabam ficando entupidos. A gente faz essa visita, faz o tratamento e aqueles que estão entupidos, a gente encaminha para a Secretaria de Infraestrutura, que é a parceira, é uma da Secretaria parceira que faz essa manutenção. Então, todas as atividades juntas, a gente consegue minimizar os casos e reduzí-los. E aí, nesses casos, quando você coloca os bueiros, são os pernolongos que ficam ali, pode ter recipiente que sirva para a proliferação do mosquito? É, porque o que acontece? Além de o que você está vendo aqui, a gente faz o tratamento, é mais fácil. Mas com esse lixo jogado, com muita areia que acaba caindo, mais embaixo, em algum lugar que a gente não consegue visualizar, ele acaba fazendo, criando uma camada que mantém a água parada. E o mosquito, ele é atraído pela umidade, pela água. Então, eles têm, quando você não acha um criador na época da seca, ele desce lá dentro e tem feito a sua desova. E aí, esses mosquitos, tanto o comum como a Aedes, têm feito isso. E aí, eles saem do bueiro porque eles precisam de sangue e infestam as residências. Então, por isso, o trabalho feito nesses bueiros. E é importante que as pessoas não joguem lixo, né, nas vias públicas, nos terrenos, apesar de que a gente sabe que a maior parte do foco, a maioria está dentro das casas, mas esses terrenos também. Se você joga lá qualquer recipiente, uma tampinha, que a água fica acumulada, ali já é o suficiente para a proliferação, né? Principalmente nesse momento que tem chovido bastante, nesses últimos meses. Então, esses depósitos que estão nos terrenos baldívos, acontece isso que você falou. Eles já estão, eles foram jogados lá. Provavelmente, eles já têm ovos de mosquito, às vezes. E aí, quando chove, que a água entra em contato e eclode, esses mosquitos vão invadir as casas vizinhas. Então, a importância de colocar o lixo para a coleta pública, não jogar nos terrenos baldios. Essa é a importância. Alcides, você acha que esse ano a situação, ela pode se agravar ainda mais com relação a dengue ou não? Olha, risco a gente tem, porque, analisando os dados do Estado, nós temos dois municípios vizinhos, Água Clara e Selvíria, que está circulando mais de um vírus, né? Está circulando o vírus 1 e o 2. Três Lagoas, nos últimos dois anos, nós isolamos somente o sorotipo 2. Então, se o sorotipo 1, ou 3, ou 4, foi introduzido, nós temos a população de vetor aqui. Então, isso pode aumentar. Qual que está aumentando em Três Lagoas? O sorotipo 2. O 2. É, o dengue 2. E aí, no caso, se os outros ainda não tiveram, as pessoas não contraíram outro tipo, ela pode contrair, mesmo tendo contraído o 2, por exemplo. Exatamente. Exatamente. Então, você contrair o 2, nunca mais se contrair o 2, né? E assim sucessivamente nos 4. Mas, tem sempre uma população susceptível que não teve, na última epidemia, por exemplo, não teve dengue. Então, ele está susceptível a ter, a ter pelo 2, a ter pelo 1, central 4, o 3. então, o risco sempre é grande. Então, por isso, a importância da prevenção, a gente está fazendo. Você já falou aí, de mais de 500 casos notificados, ou seja, mais de 500 pessoas procuraram as unidades de saúde com sintomas da dengue. Alguns casos foram confirmados, outros não. Mas, olha só, a quantidade de pessoas que foram parar nas unidades de saúde, o que não é o ideal nesse momento de pandemia, né? Da COVID. Porque o atendimento, nesse momento, ele é voltado mais para a pandemia, até a orientação, para que as pessoas evitem estar indo desses locais, por conta da pandemia. Mas, olha só, o que o mosquitinho é capaz de fazer, né? A falta de limpeza, né? Exatamente. Nós não podemos descuidar. Estamos em pandemia, sim. Precisamos tomar todas as medidas. Tanto é que os nossos agentes de endemias vão às casas, seguindo orientações do Ministério e do Estado, que é fazer só o pé de domicílio, fazer só a visita, só no quintal, manter o distanciamento com o morador, e utilizar a máscara, álcool gel, luvas, nos momentos que for, precisar manusear algumas coisas. Mas, nós estamos fazendo, nós não deixamos de fazer a visita. Então, a gente precisa também que a população não esqueça isso. Dengue também mata, né? E a gente não pode descuidar, porque choveu bastante nos últimos meses, ainda tem previsão de chuva, e a gente tem, esse mosquito, ele é muito, ele é muito esperto, ele é muito inteligente, né? É a sobrevivência da espécie, então ele procura os locais que tem água, e depois ele infesta as casas, e aí ele procura sangue. Se ele estiver infectado ou não, ele se infecta, e aí ele começa a transmitir a doença, transmite por toda a sua vida, que é em torno de 45 dias, então ele pode infectar muitas pessoas. E isso é, nesse momento, a gente precisa estar muito atento mesmo, porque os sintomas até se confundem. Tem pacientes que estão indo na unidade ou no hospital, achando que está com Covid, e de repente é dengue, e vice-versa. Então, precisamos estar atentos. Pois é, e quem já teve dengue, sabe o quanto ruim é, né, Osídios? É bem complicado, gente. Então, por isso, que é importante que cada um faça a sua parte, porque com relação a Covid, é um vírus que ninguém conhece, a gente sabe algumas maneiras de se proteger, usando máscara, mantendo hábitos de higiene, mas a questão da dengue é uma questão de limpeza mesmo, é uma questão de cada um fazer a sua parte, é uma questão comportamental, é uma questão que cada um tem que cuidar da sua casa, do seu quintal, para evitar esses problemas. Isso dá para a gente evitar, diferente do vírus, que a gente está dependendo de vacina, a dengue não, só depende de cada um, né, Osídios? Isso é verdade. Os depósitos estão ali nos nossos quintais, materiais que a gente utiliza e reutiliza, a gente tem que cuidar, e aqueles que não tem utilidade, colocar para a coleta pública. Recentemente, nós fizemos uma, assim, não é que é uma descoberta, mas a gente detectou nos climatizadores, esses climatizadores grandes, de chão, esses de parede, eles geram muita água, e eles precisam de um reservatório. Então, quando ele está desligado, o mosquito está entrando lá no reservatório, fazendo a colocação dos seus ovos lá, e aí ele tem sido um criador potencial dentro de casa, a hora que ele está desligado, os mosquitos saem, e começam a infestar e picar as pessoas. Então, a gente tem que ficar atento, fazer a manutenção nesses climatizadores, e tem algumas pessoas colocando uma telinha verde, tira aquela gradezinha, coloca a tela, fecha, e aí também fica, fica a prova de mosquito. Mas precisamos estar atentos. vasilhinha do cachorro, ali também de água, né, o ciclo de tudo isso aí, sempre, a vasilhinha do cachorro, o importante, as pessoas às vezes repõem a água, precisa ser lavada uma vez por semana com bucha, para retirada dos ovos, os ovos estão pregados na parede do depósito, fora da água, quando você completa o depósito, ele eclode, e aí segue o ciclo normal. Oito a dez dias, na nossa região aqui, ele vira mosquito, e começa a voar, e a primeira coisa que ele faz, após o acasalamento, é procurar alguém para sugar o sangue. Se ele estiver infectado, ele já começa a transmitir a doença. Se ele não estiver e picar em uma pessoa doente, ele se infecta, e a partir daí, toda pessoa que ele picar, ele também vai transmitir a doença. Então, o importante, as medidas de prevenção. Quando cuidou do seu quintal, você fica livre do mosquito, e com isso, fica livre da doença também.